Senhores vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a todos aqui que acompanham. Eu quero abordar um assunto sobre o requerimento que eu apresentei na noite de hoje, que é referente ao bullying. O bullying é uma forma de intimidação sistemática que acontece e esses últimos 15 dias, 20 dias, dois casos assim chegaram a mim como vereadora, que ocorreram nas escolas da prefeitura, escola municipal, um caso que vem acontecendo lá na escola Luiz Tácito, no Jardim Flamboiã e recentemente na escola Helda Muscogliato. No caso da escola Luiz Tácito, uma criança de 12 anos, pediu uma vaga, a mãe pediu uma vaga para a escola próximo da casa dele, ele mora aqui na Vila Aparecida, perto da escola João Maria, isso foi em outubro do ano passado e não tinha vaga naquela escola, a escola orientou ir para uma outra escola e ele foi estudar lá no Luiz Tácito, muito longe de onde ele mora, a mãe paga a Sivan e a escola disse que assim que abrisse uma vaga, ainda o ano passado, em outubro, ele seria chamado para que ele estudasse próximo à sua casa. Passou-se o ano e ele não conseguiu a vaga na escola João Maria, naquele ano, o ano passado, 2023. e nessa escola que ele está matriculado, na escola Luiz Tácito, a criança passou então a sofrer bullying, xingamentos de um outro aluno, o menino foi guardando para si e a mãe e os pais passaram a perceber a mudança de comportamento da criança, depressivo, comportamento, alteração psicológica, cuidados pessoais, onde a criança vai se afastando dos cuidados pessoais, quieta, chorosa, não querer mais ir para a escola, porque estava sofrendo essa intimidação, esse xingamento no âmbito da escola, até que a criança, a mãe e os pais conseguiram identificar, foram até a escola e houve alguma ação da escola em relação ao aluno, mas a situação não parou, a situação não parou, a criança que fazia os atos continuaram, e isso não ampliou para um trabalho social, psicológico com a equipe da secretaria. Então, ali, no âmbito da escola, não se resolveu o problema. A questão é que a criança não teve mais condições psicológicas de frequentar aquela escola, e a criança tem uma escola do lado da casa dela. E esse ano, quando entrou o ano letivo, no dia que a mãe foi lá pedir a vaga, antes de abrir os portões da escola, a mãe já estava lá, seria a primeira da lista para o menino ir para essa escola próximo da sua casa. Mas ela, a mãe, não conseguiu a vaga. A gente não sabe se nessa lista a criança foi preterida, a gente não sabe por que essa criança não conseguiu essa vaga. O que acontece? A criança mora do lado da escola João Maria, não conseguiu a vaga, e a matrícula dela, da escola onde a criança sofreu esse bullying, é um outro bairro, muito longe, e a mãe tem que pagar a van para levar essa criança. Só que a criança não tem condições psicológicas de ir naquela escola. Essa criança está passando por tratamento psicológico no CAPES infantil. E essa criança frequenta um projeto social. Infelizmente, o projeto social recebeu uma ligação da Secretaria de Educação. Até assim, talvez, é preocupante se foi ou não, num tom de ameaça, que a criança perderia a vaga do projeto porque não estaria frequentando a escola. Mas a criança... Mas ninguém foi ver o porquê que a criança não está frequentando a escola. Que a condição psicológica da criança não permitia ela ir para a escola. A mãe preocupada de ser acusada por omissão e preocupada que o filho estava fora da escola, não tendo a resolução da Secretaria Municipal de Educação, chegou a mim. Aí eu ouvi os pais, eu ouvi todo o relato. Imediatamente eu liguei no projeto. Vocês não podem cancelar a vaga dessa criança, porque é o projeto de vocês que está salvando essa criança. Essa criança já faz atendimento psicossocial infantil no CAPES-I. Mas, infelizmente, não tivemos um apoio da Secretaria Municipal de Educação para colocar essa criança na vaga próximo à sua escola. E houve uma situação tardia para tratar o caso junto à escola em que a criança está matriculada lá no estácito. Eu acompanhei os pais no Conselho Tutelar para se inteirar da situação. Quando nós vimos que nem a rede municipal de ensino, Prefeitura, Secretaria Municipal, disse que não tem vaga na escola próximo da casa. A única escola seria do estado mais próxima. Foi ligado na frente dessa outra escola, não tem vaga, perto da casa. Eu falei, vamos falar com o Ministério Público, vamos falar com o promotor. Fomos falar com o promotor, chegamos lá com o doutor Silvio, expusemos toda a situação. Para que não invertesse de que seriam pais omissos, porque os pais precisavam relatar ao promotor tudo o que estava acontecendo para não inverter a situação, como se os pais estavam omissos da criança não ir para a escola. Então, hoje, eu trago esse requerimento questionando a Secretaria Municipal de Educação, qual é as ações que foram desenvolvidas de conscientização, prevenção e combate a todo tipo de violência, com a ênfase nas práticas que são da intimidação sistemática, bullying, constrangimento físico, psicológico, que são cometidos por alunos, também por professores, profissionais, porque existe um programa nacional. Em 2015, houve, então, a instituição da Lei 13.185, que institui o programa de combate à intimidação sistemática, ao bullying. Esse programa coloca diversos objetivos para capacitar os professores, as equipes pedagógicas, com o intuito de prevenir, de orientar, solucionar esses casos, também com práticas de conduta para orientação dos pais, a identificação de quem são as vítimas ou agressores, dar assistência social, psicológica e jurídica, usar os meios de comunicação para conscientização e forma de combater, de prevenir esse tipo de situação que ocorre no âmbito das escolas. Porque as pessoas precisam de orientação. Muitas vezes, o aluno que é o agressor, que é o que intimida, ele está numa família desestruturada, uma família que precisa de um apoio social, psicológico, e uma família desestruturada, há uma criança com um comportamento inadequado que vá praticar um bullying. Então, é uma rede de ações que tem que ser desenvolvida, não é só para quem sofre, mas para quem agride também, porque ele também, possivelmente, ele está sendo, está vivendo num ambiente que acaba fazendo com que ele seja daquela maneira, e agredindo e fazendo essas ações. Então, é um trabalho que envolve não só a educação, mas ela tem a competência pela lei de criar programas, parcerias, para desenvolver as ações. E temos que falar em políticas integradas, é saúde, na saúde mental, psicológica, é assistência social, é o conselho tutelar, são entidades que fazem o trabalho na proteção e defesa da criança e do adolescente, o conselho da criança e do adolescente e o Ministério Público da Vara da Infância e da Juventude. Então, o meu encaminhamento hoje, qual é os programas, se a Secretaria tem um programa para ser desenvolvido, que nos informe, se existe, encaminhe em cópia, se não existe, vamos elaborar com essas entidades que eu citei, inclusive com a parceria do Ministério Público. Esse foi o meu requerimento da noite, muito importante, agradeço a todos que se manifestaram em apoio, e essa era a minha matéria da noite. Uma boa noite a todos. Obrigado, governadora Rosa.